Fala, galera do Filmão! Sejam bem-vindos a mais um sensacional episódio do Magros na Cozinha! Eu adoro as escutoviladas em você! É, eu percebo, Dudu, eu percebo. Eu sou o Dudu Salles, estou aqui com o meu co-host... Tiago Avelino. E hoje, por trás das câmeras, nós não temos a voz seducente, nós temos a musa do Filmão... Quem disse? Quem disse? Exatamente esse é o nome dela, a musa do Filmão. Adriana. 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 Que ficou super feliz ao se chamar a música que você notou, né? É legal, a gente sempre tem uma pessoa muito feliz no programa, pra contrastar, eu acho isso muito interessante. E hoje, Adriana, a gente tá aqui pra falar sobre o quê? Qual o tema do episódio de hoje? Sobre a nova série da HBO, que é o Westworld. Você já assistiu o Westworld? Como sempre, não. É normal eu não assistir. Eu também não assisti dessa vez, mas eu vi o trailer, eu achei muito interessante. Eu vou assistir ainda, só não tive a oportunidade, porque a gente tá gravando isso logo depois da estreia da série. Eu ainda não consegui organizar a minha agenda. Mas a Adriana assistiu e gostou muito da série. Sim, gostei bastante. A única coisa que eu sei sobre essa série é que ela é uma ficção científica, mas tem uma parada lá de Faroeste, tem uma série de Faroeste bem interessante. Tem o Rodrigo Santoro e tem o Anthony Hopkins. Mas o que é que fala essa série? O piloto, ele não revela muita coisa. Aparentemente, o Anthony Hopkins, ele é um chefão, assim, de alguma coisa ali, estranha. E tem robôs, né? Eles têm forma humana. E, aparentemente, eles estão numa cidade, no Velho Oeste, e eles não sabem que são robôs. E tem produção do DJ Abrams e direção do Jonathan Nolan, que é o irmão do Bruce Sarkis. Você sabe quem é o Andy Abrams? Não. Nenhum do que ela falou, eu não sei. Você não começou o nome Nolan, você não sabe o que é o nome? Não, só o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Tudo bem, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Ele tá fazendo um cowboy na série, pelo menos foi isso que eu vi pelo trailer, e tá um cowboy que dá um caldo. É, bonito. Bonito, bonito. Você gostaria. Eu iria fácil. Você iria fácil. Tá bom. Adriana, você iria fácil no cowboy Rodrigo de Antônio? Mas com certeza. E por conta dessa série, essa parada de cowboy e tal, Velho Oeste, a gente vai fazer hoje aqui um drink diferente, que vai envolver... não, é cachaça, não é cachaça, é whisky. Whisky bom pra caramba. E o Avelino, ele não vai beber hoje esse drink, ele não vai experimentar, porque ele é o motorista da rodada. Então, enquanto a gente fica bêbado, o Avelino vai apenas ficar, sei lá, levando a gente pra casa, né? É a hashtag chateada. Então vamos lá, Adriana, como a gente faz esse drink sensacional do Westworld? Uma xícara de açúcar, metade da medida de água, uma dose de whisky e uma maçã. Pra começar, vamos fazer uma calda, que é basicamente a mistura entre o açúcar e a água. Açúcar. Agora, Avelino, você bota a água, você que é o rei da água. Dá uma misturadinha de leve, né? Não sei quem gosta muito de coisa doce, você quer experimentar pra ver se tá doce bastante com açúcar, cara. A gente tem que transformar essa água com açúcar aqui numa calda caramelizada. Por padrão, isso seria feito num fogão. Mas nós estamos na casa do filmão e aqui nós não temos fogão, nós temos um micro-ondas. Então faremos uma calda caramelizada muito boa, ou não, no micro-ondas. Olá, micro-ondas! Bom, depois de cortar as fatias de maçã, separa duas delas e molha na calda. Caraca, o que aconteceu com isso, cara? Pode pôr no copo. A calda tá viva, cara! Agora, numa coqueteleira, põe uma dose de whisky e uma colher dessa calda. Aqui, agora... E agora, velho? Tem que dar uma tchutchada aí. Tem que tampar primeiro, senão, né? Tem que dar uma apertadinha. Ok. Agora só... Você sabe, lembra do samba. Que desperdício de whisky, pô, velho! Não, beleza, já bateu tudo. Acabou o whisky. Agora, coloca de volta no copo. Aparentemente, a gente deixou a nossa calda queimar um pouco e agora ela virou bala no meio do whisky. E quem tira essa maçã daí do canto agora? Endureceu. A maçã saiu, mas a calda queimou. Mas não importa o que importa, é que tem o whisky dentro. Agora, assim, Adriana Musa do Filmor, você poderia, por favor, explicar por que a gente tá fazendo um drink com whisky? Tem um personagem na série que ele toma um trago, que na verdade é o Coffin Vurnish. Não, briga. Eu fiz umas pesquisas pra descobrir o que era esse Coffin Vurnish e antes do whisky, lá no Velho Oeste, eles faziam dose de álcool puro, com açúcar queimado e tabaco moscado. A gente podia ter três meses secos. Eu podia com isso também. Tabaco moscado seria muito mais fácil que o caso do caramelo, né? Ó, e pra você que não bebe como avelino, a gente vai fazer uma versão aqui sem bebida alcoólica, que na verdade é só trocar o whisky por café. Adriana, me dê um bom motivo pra assistir essa série. Além do fato que elas bebem whisky. O piloto dessa série bateu o recorde de audiência na HBO desde que o Detective Game of Thrones. Velho Oeste, ficção científica e whisky. Não deu como dar errado, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você acha da série, o que você esperava e foi diferente. Compartilhe em suas redes sociais e veja os próximos vídeos que vão vir aí. Se você sabe fazer algum drink muito mais legal que o nosso, que não fica com esse açúcar preso aqui, por favor, deixe também aqui nos comentários, marca a gente no Instagram pra que mais pessoas conheçam drinks legais e descolados. Beleza? É isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio do Magros da Cozinha! Sério, tá muito bom isso, não quer mesmo? Não, obrigado. Sério, tá muito bom.